Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saldo e Quanto. Lembrando que nesse programa você tem a oportunidade de fazer uma pergunta específica sobre algum tema e será um prazer responder. Você pode deixar aí nos comentários, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo aqui para você. E lembrando que nós estamos lançando o Despertar Quântico. São reflexões diárias com o propósito de empoderar você no caminho da transformação, no caminho do empoderamento pessoal. A gente vai fazer reflexões sobre saúde, a gente vai fazer reflexões sobre como utilizar a lei da atração, sobre prosperidade, enfim. Um caminho onde você vai ter a oportunidade de colocar luz nas sombras e poder despertar diariamente de forma a transformar a sua vida mais leve, mais efetiva e mais eficaz. Mas vamos para a TV Saldo e Quanto de hoje. É o seguinte, a pergunta é da Luísa Tavares. Ela quer saber o seguinte, vamos ver aqui a pergunta dela. Adoro seus vídeos, aprendo muito com eles. Obrigada por partilhar esses ensinamentos. Tem uma pergunta. Existe um propósito individual na existência das pessoas como uma missão a ser cumprida nessa vida? Uma pergunta muito boa da Luísa. Olha, Luísa, eu fico imaginando assim, quando eu olho para a natureza, por exemplo, quando eu vejo uma floresta, quando eu vejo a complexidade da existência como um todo. E a ciência deixa muito claro isso, que não existe nenhum ser no mundo vivendo sem um propósito. Então, por exemplo, nós temos, numa floresta, você tem, desde as fungos, bactérias, seres invisíveis, que são essenciais para a decomposição das folhas ali, que vão transformar em adubos, que vão alimentar aquelas grandes e gigantescas árvores, desde os répteis, os mamíferos, que com suas fezes também adubam, com sua urina também adubam o solo. Enfim, os répteis, os peixes, tudo ali faz parte de uma lógica, de uma cadeia, ou seja, tudo tem um propósito, tudo faz parte de uma grande rede, que é exatamente essa grande teia da vida, que se sustenta, que se autossustenta. E nós, seres humanos, somos aqueles seres especiais que temos aí o potencial de criar realidades, de criar novas realidades, de inovar. E, sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida sobre isso, que todos nós também fazemos parte dessa grande teia da vida. Imagine se cada ser humano tomasse a liberdade de viver aleatoriamente, ou seja, sem nenhum respeito pelos animais, sem nenhum respeito pelas florestas, sem nenhum respeito pelo outro, ou seja, viver da forma que bem entenda, entendeu? Então, isso seria uma loucura, né? Ou seja, existem leis, existem leis que são leis que regem não só o universo, mas que regem a vida e que é muito importante que a gente esteja em sintonia com essas leis. É muito importante que a gente entenda que, do ponto de vista quântico, nós fazemos parte de uma grande sinfonia, ou seja, onde cada ser humano, isso a ciência mostra claramente, cada ser humano tem uma sua música, como se você tivesse a sua melodia específica, você tem a sua vibração específica, que quando você está alinhado com essa sua vibração específica, o seu corpo se fortalece, o seu sistema imunológico fica mais forte, o seu sistema nervoso fica vibrante, o seu sistema endócrino trabalha a todo vapor, enfim, você cria as melhores condições para que a inteligência inata que está por trás dessa reagência toda, ela se manifeste de maneira natural e aí a gente tem saúde, ou seja, a gente vive, digamos assim, mesmo diante de desafios, a gente procura trazer esse nosso tom, esse nosso dom, os nossos talentos à tona, de forma a contribuir para o bem maior. Então, a missão de vida, na minha concepção, é exatamente aquilo que você faz que alegra o seu coração, aquilo que você faz que contribui para você ser, não só ser um ser humano melhor, mas sendo um ser humano melhor, você contribua também para o mundo melhor. E aí vem o seu propósito, que é exatamente, você quer chegar aonde com isso? O que é que você quer contribuir? De que forma você quer contribuir, ou seja, tocando a sua música com o bem maior? Então, eu acredito que é exatamente por aí. Eu acredito também que viver sem propósito está por trás das doenças, como depressão, tanta gente deprimida, ansiedade, você vive pessoa desconectada, entendeu? Da sua melodia interior, desconectada do seu propósito, você está aqui para quê? Ou seja, às vezes está fazendo coisas que não gosta, ou está tendo comportamentos que não são bons nem para a própria pessoa, nem para o mundo como um todo, então gera sofrimento para os outros, gera sofrimento para si próprio, então quanto mais a gente está buscando essa afinação, isso é um processo, isso é um processo, isso é uma caminhada, isso não é coisa que se faz do dia para a noite e não é uma coisa acabada, ou seja, a gente está no caminho, o aprimoramento é constante, a evolução não para, não cessa, e a gente está tendo consciência nisso e a gente entender que a gente pode estar cada dia afinando melhor o nosso instrumento para que a gente possa fazer essa grande orquestra, essa grande sinfonia cósmica vibrar, e ali vai ter a nossa notinha, ali vai ter a nossa música fazendo toda a diferença, ok? Então espero que você tenha gostado, compartilhe, comente, deixe a sua pergunta, se você tem uma outra pergunta, quem sabe na próxima TV eu esteja aqui respondendo, curta também e lembre de dar uma olhada aí no Despertar Quântico, que é um produto que vai trazer gotas diárias de reflexões, que certamente serão muito úteis para você no seu dia a dia. Um grande abraço e até a próxima semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri